João Mineiro e Marciano, Não consigo esquecer Minha Mulher. O álbum Tarde Demais para Esquecer é o 15º álbum de estúdio da dupla, de música sertaneja João Mineiro e Marciano, e o primeiro lançado pela Poligrana, no ano de 1990. Esse álbum, depois que a dupla saiu da Copacabana, também foi o primeiro álbum em que Darcy Rossi não colaborou em nenhuma música. O carro-chefe do álbum foi a música Amor Clandestino, que fez parte da trilha sonora da novela Meu Bem, Meu Mal, recebida em outubro de 1990. Aproximadamente a época de lançamento do álbum, em maio de 1991, pela Rede Globo. As canções desse álbum são Por que somos iguais? Viola está chorando O rio corre para o mar Só quem amou fui eu Ninja Guerreira O amor é bom, mas dói demais Tarde demais para esquecer Carícias e beijos Amor clandestino Te amo e te odeio Justo e direito Carta ao meu pai E essa aqui Essa canção para não pensar em você Não consigo esquecer Minha mulher Fez parte do álbum Para não pensar em você Que é o próximo álbum que a gente vai falar Um abraço a todos E estamos conectados Já falei pra você Tchau 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 Tchau